Sou Nordestino Sou Nordestino Quando estou com minha amada Vou dançando a garra de forró de madrugada De manhã cedo pego o meu alazão Visto o primeiro gibão e vou chamando a boiada Fim de semana a cidade se agita Cheia de mulher bonita esperando a vaquejada Pra pegar boi tem que ser cabrada a peste Junto os vaqueiros do norte, suíço e sudeste A festa é nossa, já foi pesquisada Fundo o primeiro esporte, o mundo é praticado no Nordeste Pra conferir de pé tem o juiz E a torcida aplaude no pé de bis E o vaqueiro tá danado pra dançar Toma caixa se amar quando logo tô lhe diz Valeu boi! Quando estou na vaquejada Valeu boi! Quando toco a boiada Valeu boi! Quando estou com minha amada Vou dançando a garra de forró de madrugada Valeu boi! Quando estou na vaquejada Valeu boi! Quando toco a boiada Valeu boi! Quando estou com minha amada Vou dançando a garra de forró de madrugada Quatro de milha é um cavalo valente Dá pra nascer um boi que corre em sua frente E o vaqueiro depois que molhagou ela Se deita em cima da cela pra botar boi no chão quente Pra conferir de pé tem o juiz E a torcida aplaude no pé de bis E o vaqueiro tá danado pra dançar Toma caixa se amar quando logo tô lhe diz Valeu boi! Quando estou na vaquejada Valeu boi! Quando toco a boiada Valeu boi! Quando estou com minha amada Vou dançando a garra de forró de madrugada Valeu boi! Quando estou na vaquejada Valeu boi! Quando toco a boiada Valeu boi! Quando estou com minha amada Vou dançando a garra de forró de madrugada Valeu boi! Quando estou na vaquejada Valeu boi, quando toco a boiada Valeu boi, quando toco a boiada